Muito legal e a festa continua por aqui na GD Restaurante, na zona sul de São Paulo O melhor restaurante pra você trazer a sua família e seus amigos Restaurante GD, tá aqui o telefone e o endereço Trazendo ele pra fazer a festa por aqui Haja coração, hein? Vamos mexer com os corações apaixonados Ele cantando no nosso programa, Cleito Felipe Hoje eu acordei, saí pra rua Procurei notícia sua, mas ninguém me respondeu Amigo, lhe pergunto, por favor Quando se perde um grande amor, não é fácil resistir Amigo, quero que responda agora Porque ela foi embora e nem se despediu de mim Agora sei que já chegou ao fim Não quero pôr com amor assim É melhor ficar sozinho Não sou seu objeto, seu brinquedo Amor igual ao seu, eu tenho medo Não quero dividir o segredo desse amor, eu tenho medo Foi você que bagunçou a minha vida E me deixou no beco sem saída Partiu, saiu sem dizer adeus Sem pensar em despedida Hoje eu acordei, saí pra rua Procurei notícia sua, mas ninguém me respondeu Amigo, lhe pergunto, por favor Não quero dividir o segredo desse amor, eu tenho medo Foi você que bagunçou a minha vida E me deixou no beco sem saída Partiu, saiu sem dizer adeus Sem pensar em despedida Não sou seu objeto, seu brinquedo Amor igual ao seu, eu tenho medo Não quero dividir o segredo desse amor, eu tenho medo Foi você que bagunçou a minha vida E me deixou no beco sem saída Partiu, saiu sem dizer adeus Sem pensar em despedida Sem despedida Eu não queria te perder Você me obrigou a te esquecer Com suas atitudes não pensadas Agindo como se eu não fosse nada O nada pra você, pra mim é muito Me fez enxergar em menos de um minuto Que eu estava com a pessoa errada Toda ação traz uma reação A sua me fez tomar a decisão De tirar você de vez do meu coração Fica de mão em mão e fingir que está bem Não faz você melhor que ninguém Hoje você tem o meu tchau Nossos caminhos juntos chegou ao ponto final Fica de mão em mão em mim Fica de mão em mão e fingir que está bem Não faz você melhor que ninguém Hoje você tem o meu tchau Nossos caminhos juntos chegou ao ponto final Toda ação traz uma reação A sua me fez tomar a decisão E tirar você de vez do meu coração Ficar de mão em mão e fingir que está bem Não faz você melhor que ninguém Hoje você tem o meu tchau Nossos caminhos juntos chegou ao ponto final Ficar de mão em mão e fingir que está bem Não faz você melhor que ninguém Hoje você tem o meu tchau Nossos caminhos juntos chegou ao ponto final Nossos caminhos juntos chegou ao ponto final Nossos caminhos juntos chegou ao ponto final Nossos caminhos juntos Quero agradecer a ele por esse presente Para mim é um prazer imenso fazer esse intérprete dessa canção linda Meu amigo Zé Júnior Estamos juntos e misturados Obrigado pelo presente Quantos anos de carreira? Dois anos de carreira Dois anos, está novinho Começando agora É, rapaz Bom demais ter você no nosso programa mais uma vez aqui Trazendo sempre novidade Quando tiver música nova Traz aqui para a gente, viu? Com certeza Estou preparando outras aí, viu? Inédita Então vamos lançar aqui, se Deus quiser Com certeza Manda alô para quem você quiser Fica à vontade Quero mandar um alô Tem empresário já? Tem Lindo Brito A empresa forte LBN Produções Está estourado, né? Estourado, meu irmão Estourado Toda São Paulo Graças a Deus a gente aí está voltando, né? Abrindo a agenda Isso E estamos começando devagarzinho, né? Com certeza Por causa da pandemia Mas a gente já está começando nossos shows Graças a Deus a gente fez show sábado Sexto e sábado E semana que vem tem mais show Sexto, sábado e domingo nós estamos A agenda está lotada Ele está mostrando para mim Show no Pernambuco, Ceará, Fortaleza Rio Grande do Norte Com certeza Paraná, Sergipe, Alagoa Rapaz, ele mostrou a agenda ali Com certeza Tocantins A gente passou a temporada em Tocantins, né? A gente passou um tempão em Remanso, na Bahia É verdade Show de bola Gostei demais da galera Campina Grande Um abraço para a galera de Campina Grande É, sou de lá, hein? Conheci muita gente boa lá Muitos cantores Só tenho a agradecer pelo apoio de você Meu amigo Barborema Bora Luciano Bora Jardel Todo mundo aí Aquele abraço do Cleide Felipe Telefone para show para todo o Brasil Telefone para show É, 011 São Paulo 1-8563-7682 Ligar na LBN Produções e Eventos Leva Cleide Felipe para todo o estado do Brasil Aê! E acabamos a nossa programação por aqui Agradecendo desde já Primeiramente a Deus Sem Deus não será ninguém E agradecer a você Toda a nossa equipe A Viviane Agradecer a ela Já faz parte aí do nosso programa Obrigado pelo carinho Quando tiver novidade Traz aqui para nós Com certeza Eu que agradeço a toda a sua equipe Que faz o programa do Kaká Sempre convida a gente A gente vem com o maior carinho Agradecer as meninas também Esse balé é incrível Obrigado Tamo junto misturado Agradecer a Tec Áudio Com certeza Meu amigo Flávio da Tec Áudio Obrigado também Por toda Por todo o acesso Como é que fala? Esqueci até o nome Pelo apoio né? É verdade Ele que Quando dá problema no nosso som Ele vai lá Corre lá Corre lá Clique Filipe Pega lá Um som Leva para a gente Só corre a gente Melhor som da região De São Paulo né? A maior distribuidora De som Do Brasil Fornece som Para toda Santa Efigênia A melhor qualidade De som É na Tec Áudio Olha Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe A sua caminhada Sucesso Quando tiver Alguma novidade Traz aqui para a gente Tá bom? Com certeza Obrigado Um abraço Tamo junto Com o pé em Deus A gente chega lá devagarzinho A gente só serve Do Cleiton Felipe Para não esquecer Deixar aqui É C-L-A-Y-T-O-M Cleiton Felipe Beleza? Oficial no Youtube No Instagram No Facebook Palco MP3 Suamusica.com Todas as plataformas digitais Rapaz Tá estourado CD volume 1 E volume 2 Tudo música neta Tudo lá E chega numa novidade Daqui a pouquinho Acho que já mês que vem Tá o CD aí É Volume 3 Pra todo mundo curtir aí Baixar e conferir Muita música neta com a gente Valeu, meu irmão Obrigado Vai pela sombra Pra não queimar a pele Que o sol tá quente Valeu É o programa do Cacá Gravado Aqui na GD Restaurante Na Zona Sul de São Paulo O melhor ponto de encontro Pra você trazer seus amigos E sua família Tá o telefone E o endereço Obrigado Desde já A todos vocês Que tiveram presente Na nossa gravação Obrigado pelo carinho Obrigado, meu Deus Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Bom abraço Pra galera da TV Cacá Que está divulgando João Maradona Todo o Brasil Extra Super Segura essa João Maradona e banda Toma Tchau 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 Tchau